E aí pessoal, tô aqui hoje no Crash Bandicult E galera, tô aqui hoje porque eu encontrei esse jogo aqui pra emulador E resolvi trazer aqui pra vocês Trouxe esse vídeo aqui só pra o canal não ficar muito parado E bom, já queria pedir que você já deixe seu like aí no começo Porque foi muito difícil encontrar esse jogo Então já deixa o like aí, já se inscreve Então, bora então E esse aqui é o Crash Bandicult 1 Quem jogou aí no Play 1 lembra desse jogo? Como eu falei, é um jogo de Play 1 E eu acho que bastante gente já conheceu o Crash pelo Play 1 E por esse jogo aqui Os gráficos já estão meio ultrapassados, né? Mas o jogo é muito bom, galera Eu acredito que vocês também acham isso E bora então Jogar aqui Nossa, velho Morri já, velho Nossa, nem esqueci de pegar as coisas ali da caixa E bom Apesar do jogo ser bom aqui, não tá bugando nem nada A única coisa ruim é que tem os botões aqui na frente Não dá pra você mudar Mas é uma coisa aí É um sacrifício que você tem que fazer pra conseguir jogar aqui, né? Pra ter uma nostalgia aqui do jogo Então, bora galera Eu acho que é uma maçã Vocês acham que é o que? Somente aí Bora então subir isso aqui Nossa, quase que eu caio tudo de novo E galera, recentemente lançou o Crash Bandicult 2 Pro Playstation 4 E o jogo é muito bom também Não sei se vocês já jogaram Mas é muito bom o jogo Bora E disso aqui eu lembro bem Eu sempre ia por aqui, ó Pra pegar as coisas Mas não tinha nada aqui Meu Deus, velho Não acredito Ah, checkpoint E dá pra dar save, galera Só que eu vou ir sem dar save Já perdi o A4 de novo Vou ir sem dar save pra rever Pra relembrar, né? Os velhos tempos de play Play 1 Nossa, quase que eu caí de novo Os controles estão meio bugados, mano Por isso que eu tô caindo tanto assim Bora Bora por aqui, então Vamos Pronto Oh, dá pra gente ir por ali, né? Dá pra gente ter ido por ali Mas não fui Não vou voltar até lá de novo Completamos aqui, ó, galera Pronto Completamos Tá carregando Pronto Vamos aqui pro 2 Vamos jogar mais um Bora então, galera Chegamos aqui, ó No level 2 Segunda fase Nossa Tô pulando errado Oxe, o que que tá acontecendo? Agora sim Oxe Pronto Ah, esse aqui não dá pra quebrar Quebrei Começou já as TNT, velho Começou com as TNT, mano Deixa eu explodir essa TNT aqui Se eu conseguir Se eu conseguir pular em cima dela, né? Pronto Sai daqui, gambá Mandei o gambá ali, ó Pra não sei aonde Bora Meu Deus Simplesmente quebra isso aí, velho Vamos E galera Eu queria recomendar aí pra vocês O vídeo do Zemar Games BR O canal dele também, né? Ele gravou O Crash Bandicoot 2 Do Playstation 4 O vídeo ficou bem legal, galera Então vejam lá Recomendo pra vocês estarem vendo Bora Bora então Nossa Isso aqui eu passei certinho, mano Quase que eu morro aqui Checkpoint, já Bora Pronto Vamos, vamos Vamos que vamos Não Não, galera Morri de novo Só acho que foi perto do checkpoint Nossa, mandei umas maçãs pra longe Vamos Isso aqui não é tão difícil É eu que tô no bando Nossa, velho De novo Que isso, galera Tô fazendo feio aqui no vídeo Vamos Ó, espera Pronto Pronto Agora vamos Agora vai Isso Tá me passando fácil aqui Por enquanto Tirando as partes que a gente perdeu Nossa Nem vou tentar fazer isso Nem vou tentar fazer isso Que eu sei que vou morrer, velho Ah, não Bora então, galera Vamos Passar dessa vez aqui Sem morrer, mano Peguei Já não basta o tanto que eu morri, né Nossa Serou feio, mano Levou Levou um Soco na boca ali Pronto Isso aqui foi easy, mano Bônus Consegui mais um bônus aí, galera Eita Que isso Pronto Tá pulando aí Quebrou Vamos Não, velho Perdi Nem comecei ali Perdi, galera Bora então Voltamos aqui onde a gente tava Ué Esse aqui Que bicho voltou, mano Essa planta Nossa Quase que eu morro Vamos Mais uma vida Muito bom Nossa Passei ali, ó Foi bonito Realizou que é bonito Mais um level completado, galera Mais um Segundo aí já Completamos aqui, velho É Foi Foi fácil Mas não foi difícil, né Bora mais um Ai Me serve esse vídeo Bora então Ó Esse aqui é uma coisa diferente Já Esse aqui eu lembro Tem que ficar subindo aqui, ó Mano Bora É, eu lembro Mas eu não consegui fazer, né Que estranho Meu Deus Caramba Não Isso Ó Ó Lacoaco aqui Nossa Pra eu pegar agora Ah Consegui Nossa Parece que esse mapa aqui vai ser Não Caiu lá embaixo, mano Bora Continuando Continuando Parece que esse mapa aqui vai ser todo 2D, mano Isso vai ser muito bom Não que tipo 2D seja Algo bom, né Mas É bem legal Assim Assim Quando eles colocam esses Mapas assim 2D Fica bem legal Acho bem legal Bora Nossa, não consigo subir, galera O que que tá acontecendo? Não tô conseguindo Não tô conseguindo mais Subir aqui Ou Dessa vez aqui foi perfeito, hein Nossa, ó Perfeito Isso aqui Pera Vou achar o ponto certo aqui Vou pular Meu Deus Aí Por causa dessa tartaruga Que eu me atrapalhei, galera Bora Tomou Tomou Nossa Fiquei sem o aquaco de novo Meu Meu Deus Pronto, galera Voltei aqui Consegui passar Aí Mano Tava perdendo muito ali, velho Bora Tentar pular certo isso aqui É Não consegui Meu Deus Será que eu não consegui Aí Consegui pegar a vida Vamos Ah O que que eu tenho que fazer aqui? Nossa Tem que pular bem aqui, mano Sério? Como que eu faço isso? Ah Olha, mano Esse jogo tá cheio dos puzzles, né? É Se eu não conseguir Se eu conseguir pular aqui Vai ser muito bom, né? Meu Deus, galera O que que tá acontecendo? Não tô conseguindo pular ali em cima Pronto Consegui Aê Bora aqui Não Que merda Cai de novo Você não tem É porque vocês não estão jogando aqui Mas Vocês não tem ideia de como esse controle aqui Ele é ruim, velho Esses Controles são muito bugados, galera Meu Deus Meu Deus, galera Eu vou passar Bora, galera Tentar passar isso aqui agora E pra Nossa Bora, então Esperar essas coisas aqui Porque eu não quero perder o aquaco Bora, então Continuar aqui Vamos É, parece que aqui vai ser fácil Nossa Outro desses bagulho aqui Que isso Nossa Pega fogo Depois Coisa Tá bom Três Outro bônus Mais um bônus aqui Pra gente tá tentando fazer Nossa Meu Deus Sou muito ruim nesses bônus Mano Sou muito ruim mesmo Vou carregar isso aqui Nossa Mas é uma tartaruga Eita Quase que eu morro ali Aí eu vou e morro Nesse último pulo aqui Imagina Completamos Pronto Completamos O terceiro level Mas bom galera Eu vou ficando por aqui Esse aqui foi o vídeo De Clash Royal Só pra Tá lembrando aí Os olhos tempos E Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos aí De Clash É só deixar aí nos comentários E Fui Até o próximo vídeo Falou